O Sigma é o jogo do El Gato? É dele esse jogo? Então galera, muitos jogadores estão comentando que o Sigma foi feito pelo El Gato e que o jogo do El Hiro é o Sigma. Então galera, nesse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês algumas informações se realmente é verdadeira ou é falso essas informações que estão sendo vazadas no momento. Beleza? Então rapaziada, se você quer saber de mais informações, acompanha o vídeo aí até o final porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza família? Beleza família? Então rapaziada, se embora para o vídeo Tropinha! Galera, é o seguinte, o Sigma é uma cópia idêntica do Free Fire como você sabe, né? Só muda a questão do gráfico, tá certo? É um gráfico aí cartunesco, tá bom? Então o Sigma é um jogo aí que revolucionou quando chegou, né? Todo mundo gostou. O jogo do El Hiro, né Tropinha, do El Gato, ele vai ter a pegada também do Free Fire, né? Tem muitas coisas parecidas com o Free Fire, porém o gráfico do jogo é parecido com o do Sigma também e parecido com o Fortnite, tá bom? E todo mundo estava comentando, então o Sigma é o jogo do El Gato. Galera, a primeira informação que eu repasso pra vocês é que não é Tropa, tá certo? Até o momento, isso é uma coisa aí que os jogadores estão falando, né? Que pode ser, tá bom? É apenas especulações, mas na verdade Tropinha, eu acredito que o Sigma não é o jogo do El Gato, tá bom? Ou seja, não é o El Hiro. Tá todo mundo comentando que o Sigma é o jogo do El Hiro e não é Tropinha. Como você sabe, vai ter traços aí, né? Diferente totalmente, tá bom? Vai ter traços brasileiro, tá bom? Vai ter aquele orelhão que eu já mostrei aqui pra vocês, um poste, né? Vai ter também, Tropa, tipo um barzinho, né? Com aquela cadeira de plástico, enfim. Já o Sigma, Tropa, ele tem traços aí do Free Fire, né? Completamente. Tudo é do Free Fire, tá bom? É uma cópia idêntica ao jogo do Free Fire, tá certo? Agora Tropa, se você ouvir comentários que o Sigma é do El Gato e vocês acreditar, aí é com vocês. Eu não acredito, Tropa, tá certo? Eu não acredito, porque o próprio El Gato, né, já comentou, já vazou muitas informações e tal. E, assim, eu sei que o jogo do Sigma é bem parecido mesmo, né? De acordo com as descrições do próprio El Gato. Mas não é, Tropinha. Até o momento, ninguém sabe quem produziu o Sigma, se o Sigma é da Garena. Mas foi um jogo que realmente, né, revolucionou. Todo mundo gostou, como eu já falei. Vários influenciadores gostaram do jogo. Porém, né, infelizmente, não tem mais notícia a respeito do Sigma, tá certo? Não sabe se ele vota, de quem é. Ninguém sabe, Tropa. Por isso que o pessoal fica comentando, ah, o Sigma é do El Gato, né? E não é, tá bom? O Sigma não é do El Gato. Se fosse, ele já tinha comentado há bastante tempo mesmo, né? Então, a resposta, Tropinha, é que o Sigma e as especulações a respeito de ser do El Gato é falsa. Tá bom? Não acredito em nada disso. Sei que o El Hero está dando o que falar, é um jogo que vem pra revolucionar, né? Pra gente ganhar até um trocado aí, tá bom? Aqui no canal já soltei várias informações a respeito do Sigma, que realmente é um jogo que vem com tudo, né? E se realmente concretizar, Tropinha, ser tudo isso que o El Gato fala e todo mundo gostar do jogo, querendo ou não, vai ser aí uma disputa muito grande, acredito eu, do Free Fire, juntamente com o jogo do El Hero, né? Talvez muitos jogadores do Free Fire, talvez, né? Vão migrar para o El Hero, Tropa. De acordo com as descrições, né? Enfim, né? Como já falei, vai ter personagens, né? Vai ter aí... Não personagem apelão, Tropinha, tá bom? Vai ter personagens como a Kelly, né? O Maxime, o Alok. Vai ter parede de gel, inclusive, parecido com essa que gostou, né? Como já falei, o gráfico do El Hero vai ser um gráfico aí do Fortnite, né? Então, vai ter barreira de gel, vai ter passe de elite, vai ter mira padrão, né? Enfim, então, estou muito ansioso aí pelo jogo do El Hero, né? E já falei, Tropa, em outros vídeos aqui no canal, que o apostado que vai ter dentro do jogo vai ser somente para maiores de 18 anos, tá bom? Então, é isso, galera. Então, essas são algumas informações que eu repasso para vocês, né? Como você pode observar aqui no vídeo, Tropinha, o Sigma era bem legal, né, Tropa? Não sei se vocês jogaram, né, quando esse jogo foi liberado para a gente baixar. Comenta aqui, Tropa, se vocês jogaram o Sigma, o que vocês acharam do Sigma, tá bom? Comenta aqui, pois eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês, Tropa, que jogaram o Sigma, acredito que se você gostou do Sigma, vai gostar do El Hero, porque vai ser nessa pegada, tá bom? Nessa pegada aí, cartunístico, tá bom? Então, vai ser essa mesma mecânica, muito parecido com o Sigma mesmo, né? Até já comentei aqui nesse vídeo, né, Tropinha? Por isso que o pessoal estava comentando que o Sigma é do próprio El Gato, por conta aí das descrições do jogo, né, Tropinha? É muito parecido mesmo com o Sigma, né? Essas informações. Porém, Tropa, infelizmente, não é, né? Então, é isso. O Sigma, quando chegou, realmente eu gostei também. Era bem mais leve. Era bem legal mesmo, Tropa. Quando chegou, realmente, o pessoal abraçou, né? E fez live, tipo, os influenciadores gostaram também. Então, era bem bacana, né? Aí depois, Tropinha, ele parou, né? O pessoal não... O servidor parou. Aí depois, com o tempo, voltou. Porém, só tem o modo 4v4, que é esse modo que eu estou jogando aqui. O modo Battle Royale não voltou na segunda vez. Tá certo, Tropinha? Então, não sei de quem foi esse jogo, realmente. Quem produziu, quem desenvolveu. O pessoal comenta muito que foi da Garena, tá certo? Mas não sei, Tropa. Realmente, aí, ficou incógnito, né? No ar. Então, comenta aqui, galera. Vocês acham que esse jogo do Sigma, quando foi lançado, era da Garena? Comenta aqui, pois eu quero saber a opinião de vocês. E é lógico, né, Tropinha? Que, querendo ou não, copiou o Free Fire muito, né? Na cara dura mesmo. E talvez a empresa que fez esse jogo poderia levar até um processo da própria Garena. Tá bom? E eu sei que tem vários jogadores comentando que o jogo do El Gato é uma cópia do Free Fire. Galera, o jogo do El Gato não é uma cópia do Free Fire. Como você sabe, o El Gato, ele se destacou através do jogo do Free Fire. Então, lógico que o jogo que ele vai produzir vai ter a pegada, né? A mecânica também, querendo ou não, do Free Fire, né, Tropinha? Só não vai ser idêntico, tá bom? Tá certo? Então, ele vai ter que produzir um jogo que ele goste, né? E, de acordo com as descrições, é um pouco parecido, sim, com o Free Fire. Tá bom? Até porque o jogo que fez ele crescer no mundo aí foi o Free Fire. Então, ele vai ter um jogo baseado nisso, né, Tropinha? Querendo ou não. É lógico que ele não vai criar uma cópia idêntica igual ao Sigma. Tá bom? Então, por isso, galera. A gente tem que ficar ciente disso, né? E vamos ver, galera. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dos dias, né? Realmente, como vai ser esse jogo. Vai ter mais divulgações logo mais, né? Vai ter a gameplay do jogo, Tropinha. Então, fica aí, esperto. Porque logo mais eu vou soltar aqui o vídeo no canal. E se você gostou desse vídeo, Tropinha, curta e comenta. E se você é novato aqui, se inscreva para acompanhar as novidades de Free Fire que eu solto. E também vai ter vídeo, aliás, de Eu Riro também aqui no canal, tá bom? Então, galera. Espero aí que realmente você tenha gostado. Curta e comenta. Tá certo? Que logo mais vai ter mais informações aí a respeito do Eu Riro. Mais informações do próprio El Gato, né? Da desenvolvedora, como eu já falei, que é a Monite Games. Estão divulgando muitas informações. Então, assim que tiver mais, eu vou soltar tudo para vocês. Então, comenta, galera, aí qual é a sua perspectiva em relação ao jogo do Eu Riro. Vocês vão jogar? Vocês estão ansiosos? Comenta aqui, pois eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom, rapaziada? Então, Tropa, chegamos ao final do vídeo. Tamo junto. É nóis. E tchau, tchau, Tropinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.